Molly McLaren foi a infeliz vítima da fúria assassina de seu ex-namorado. Quando a jovem de 23 anos combinou com Joshua Stimson no Tinder, ela nunca poderia imaginar o terrível pesadelo que aconteceria na vida dela. Mas o que aconteceu com Molly McLaren? Molly McLaren tinha 23 anos e era estudante da Universidade de Kent. Em 2016, Molly conheceu um homem chamado Joshua Stimson, um aplicativo de namoro Tinder. Os dois não se encontraram até o final daquele ano, em outubro. Eles começaram a namorar logo depois. No entanto, em junho de 2017, Molly terminou o relacionamento para sempre. Depois que a Molly terminou com Joshua, ele ficou transtornado e começou a fazer vários posts no Facebook difamando a Molly. Ele escrevia várias coisas pesadas e marcava os pais da Molly nas postagens. Ele disse que a Molly era completamente louca, que ela usava drogas, era uma mentirosa e mau caráter. Lógico que os pais da Molly não acreditaram nisso, pois eles conheciam muito bem a filha que eles tinham e também já sabiam do caráter do Joshua. Mas ao mesmo tempo, eles começaram a ficar muito preocupados com esse comportamento obsessivo do Joshua. E todas as mentiras que ele estava contando e espalhando, estava começando a afetar a saúde mental da Molly. Nesse mesmo momento, todos eles bloquearam o Joshua do Facebook. Eles o queriam bem longe. Logo em seguida, a Molly decide ir até a delegacia com todas as postagens e mensagens que o Joshua havia feito impressas. Lá eles fizeram um boletim de ocorrência e pegaram os depoimentos dos pais da Molly. A polícia chega a ligar para o Joshua, deixando a ligação no vivo a voz, dizendo que estava sendo feito um boletim de ocorrência contra ele. E que se ele não parasse de fazer aquilo, as coisas iriam piorar para o lado dele. Mas Joshua não se intimidou e respondeu dizendo que não estava fazendo nada demais. E que se eles estavam achando aquilo ruim, o pior ainda estava por vir. A Joanne, mãe da Molly, disse que no momento que ela escutou ele dizendo isso, sentiu um frio no estômago, uma sensação muito ruim. Porque ela sabia que ele estava dizendo a verdade. A polícia procurou os antecedentes do Joshua, mas eles não encontraram nada. Ele tinha a ficha limpa. Os pais da Molly ficaram tão preocupados com essa situação, que eles imprimiram várias fotos do Joshua e distribuíram na vizinhança, dizendo que se alguém o visse, era para alertá-los imediatamente. Depois de alguns dias, Joshua resolve se matricular na mesma academia que a Molly estava trabalhando. Obviamente que a polícia foi novamente acionada. Eles ligam novamente para ele, dizendo que seria o último aviso para ele se afastar dela. Joshua responde dizendo, tudo bem, ok, sem problemas. Nesse mesmo dia, Joshua vai até o mercado e compra uma faca. E horas mais tarde, ele compra uma picareta. Ele já sabia o que iria fazer. A Molly, que estava tentando viver a vida dela, vai até um restaurante e faz uma postagem no Instagram, marcando a localização, lembrando que o Joshua estava bloqueado de todas as redes sociais dela. E por essa razão, ela se sentia segura de marcar a localização. Mas o que a Molly não sabia, é que o Joshua convenceu uma amiga dele a adicionar a Molly nas redes sociais. Pediu para ela avisar ele sempre que a Molly fosse a algum lugar. Um pouco mais tarde, a Molly que estava nesse restaurante com algumas amigas, leva um susto quando vê o Joshua entrando no restaurante. Mas ele estava acompanhado de uma garota. A Molly sentiu um alívio e pensou que finalmente ele estava seguindo em frente e a deixaria em paz. A ideia dele foi causar ciúmes na Molly, mas o efeito foi o oposto, porque ela ficou aliviada. Eles não tem nenhuma interação nessa noite. Algumas horas depois, Molly decide ir embora. Até que chega o dia 29 de junho de 2017. A Molly resolve ir para a academia. Ela chega às 10 horas e 4 minutos da manhã. A academia estava praticamente vazia. 10 minutos depois, chega o Joshua. Ele sobe as escadas e quando está quase entrando na academia, ele vê a Molly e volta e começa a descer as escadas. Mas então ele muda de ideia novamente e entra na academia. No início, a Molly não percebeu que alguém havia chegado. E muito menos que esse alguém era o Joshua. Ela continuou fazendo o que estava fazendo. Até que olha para o lado e percebe que ele está ali ao lado dela. Ela deve ter dito a si mesma. Ele está me seguindo. Ela então manda algumas mensagens para as amigas dela e para a mãe dela. E tira uma foto de Joshua. Logo em seguida, ela decide ir até ele. Não se sabe ao certo qual foi a pergunta. Mas provavelmente Molly deve ter perguntado a ele se ele estava perseguindo ela. Joshua não responde a Molly. Às 10 horas e 57 minutos, Joshua acaba o treino e vai embora. Mas ele volta de novo. E quando se aproxima da entrada da sala, ele percebe que Molly estava arrumando as coisas dela para ir embora. Então Joshua desce as escadas e sai da academia. Pega o carro e começa a andar em círculos, procurando saber onde estava o carro da Molly. Enquanto isso, Molly falava com a sua mãe pelo celular pela última vez. A mãe da Molly diz para ela sair da academia e ir direto para o carro e voltar para casa o quanto antes. A Molly vai até o carro, entra no carro e sem que ela tivesse tempo de perceber, o Joshua vem correndo em direção a ela, consegue entrar no carro e começa a atacar a Molly. Ela revida, chutando ele e arranhando o rosto dele. Ela também buzinou enquanto estava sendo atacada e gritou pedindo socorro. Algumas pessoas ouviram e um homem mais velho tentou ajudar, sem surtir nenhum efeito. A Molly levou muitas facadas na região do pescoço e do rosto. Ela morreu em questão de minutos. No total, foram 75 facadas. Quando a polícia chega no local, o assassino Joshua ainda estava lá, com a roupa toda suja de sangue. Ele nem tentou fugir e confessou o crime no local. Joshua foi condenado à prisão perpétua. Depois que os jurados levaram menos de 3 horas para condená-lo por assassinato. Aqui, Lázaro Selegar. E esse foi o Contando a História de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e o principal, se inscreva no canal. Até a próxima! Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu no dia 10 de novembro de 1944, em Curvelo, região central de Minas Gerais. Ela era filha de Newton Viana Diniz e Maria do Espírito Santo Fernandes Diniz. Ângela era conhecida por ser uma moça muito bonita, charmosa, corajosa e inteligente. Aos 17 anos, casou-se com o engenheiro Milton Vilas Boas, de 31 anos, com quem teve 3 filhos. O relacionamento do casal durou apenas 9 anos. E quando terminaram, fizeram um acordo de desquite, já que na época, o divórcio não era permitido. Nesse acordo, Ângela receberia uma pensão mensal e uma casa na capital mineira, mas a guarda de seus 3 filhos ficaria com o marido. No ano de 1973, José Avelino dos Santos, conhecido como Zé Pretinho, foi assassinado com um tiro no rosto na casa de Ângela, onde ele trabalhava como caseiro e vigia. O corpo de Zé foi achado do lado de fora da casa, próximo à janela que dava para o quarto da socialite, e tinha uma faca na mão, estava com braguilha aberta, com sinais de ejaculação. No início, Diniz assumiu a culpa alegando legítima defesa, mas após investigações, foi constatado que havia uma terceira pessoa na casa. Foi aí que descobriram que Ângela era amante do milionário mineiro Arthur Vale Mendes, Tuca Mendes, herdeiro do grupo Mendes Júnior. Em depoimento, Ângela disse que assumiu a culpa como forma de proteger Tuca, já que ele era casado e seu relacionamento com ele não era de conhecimento geral. Tuca alegou ter visto um vulto do lado de fora da casa, e quando saiu para verificar, a pessoa o atacou. Por isso, ele reagiu com um tiro fatal. As reais circunstâncias do crime nunca foram esclarecidas. Surgiram os boatos na época, de que Ângela e José Avelino tinham um relacionamento no qual Tuca descobriu e acabou matando o homem. Porém, pessoas próximas da Socialite negaram todos esses rumores, alegando que ela era racista demais para se relacionar com um negro. Também existe a hipótese de que Avelino estaria se masturbando escondido do lado de fora da casa, enquanto observava Ângela, que ao percebê-lo acabou matando o caseiro vigia. No final das contas, Tuca Mendes foi condenado a dois anos com sursis, ou seja, uma suspensão condicional da pena e foi liberado. Por conta de todo esse escândalo, Ângela e Tuca terminaram o caso, e ela decidiu sair de Minas Gerais, mudando-se para o Rio de Janeiro. Já na capital carioca, Diniz conheceu o colunista social Ibrahim Suede, com quem teve um breve relacionamento. Suede foi quem a apelidou de Pantera de Minas. No Natal de 1974, Ângela foi visitar os filhos em Belo Horizonte, e quando voltou para o Rio de Janeiro, trouxe consigo a filha, sem avisar a família e o ex-marido. Milton Villasboas deu queixa do sequestro. Uma semana depois, quando retornou a Belo Horizonte com a menina, Milton manteve o processo contra a ex-mulher, que foi condenada a seis meses de prisão pelo sequestro da filha. Um ano depois, por meio de uma denúncia anônima, Ângela Diniz foi presa acusada de esconder mais de 100 gramas de maconha em casa, para poder responder em liberdade. Ângela admitiu ser viciada em drogas. Ângela e Fernando do Moral Street, conhecido como Dock Street, se conheceram em agosto de 1976, durante um jantar, realizado pela elite paulistana. Logo de cara, eles perceberam a grande sintonia que os envolvia. Um mês após se conhecerem, Dock abandonou a esposa e filhos para viver a paixão com Diniz, uma paixão cercada por violentas crises de ciúmes da parte de Street. Logo o casal passou a morar juntos, com Ângela sustentando todos os luxos do casal, principalmente de Dock. Em razão de seu ciúme doentio, Dock fazia com que Ângela deixasse de frequentar os lugares que amava frequentar, e também a distanciou dos amigos. Dock controlava todos os atos da mulher, que logo se sentia incomodada com essas atitudes, já que não tolerava nenhum tipo de submissão. Em dezembro de 1976, Ângela e Dock estavam morando na casa que a Socialite tinha em Búzios, Rio de Janeiro, localizada na Praia dos Ossos. No dia 30 de dezembro, após uma calorada discussão, Dock Street desferiu quatro tiros contra Ângela Diniz, três no rosto e um na nuca. O motivo do crime foi o fato de Dock não ter aceitado o fim dos quatro meses de relacionamento, razão pela qual foi considerado o homicídio passional, e a tese utilizada pela defesa foi a legítima defesa da honra com excesso culposo. Entre vários coquetéis de vodka, Ângela passou a ficar cada vez mais desinibida, o que passou a irritar seu namorado controlador. A gota da água para Dock Street foi quando uma alemã Gabrielle Dyer chegou até Diniz oferecendo os artesanatos que ela mesma confeccionava e vendia na praia. Foi nesse momento que a mulher se encantou pela estrangeira e tentou seduzi-la. Sentindo-se humilhado, Dock não aceitou o comportamento da namorada e retornaram para a casa de praia. Como Ângela havia bebido bastante naquele dia, quando chegaram em casa, Dock foi ajudá-la a tomar banho, mas de alguma forma, o casal começou a brigar por conta da alemã, e por todas as atrocidades que Ângela ouvia de Dock. Após toda a confusão, já mais calma, mas ainda sob o efeito do álcool, Ângela decidiu anunciar o fim do relacionamento tóxico com Dock. Inconformado com a decisão da agora ex-namorada, ele tentou convencê-la de que essa não era sua real vontade, que era apenas o efeito do excesso de álcool em seu organismo. Além de argumentar que a amava por isso era extremamente ciumento, no entanto, Ângela estava decidida do que queria e não aceitou as desculpas de Street. Dock juntou os pertences e foi embora. Quando estava a alguns quilômetros da casa, ele decidiu retornar para mais uma vez demonstrar que a decisão de Ângela era completamente precipitada. Quando voltou, Dock encontrou Ângela descansando perto da piscina. Ele se aproximou da mulher e pediu perdão, dizendo para ela reconsiderar a decisão do término. Porém, Ângela acabou dando a resposta que Dock não queria ouvir. Ela teria dito que se ele quisesse ficar, teria que aceitar dividi-la com outros homens e outras mulheres. Nessa hora, Dock ficou tomado pelo ciúme e disse que não poderia aceitar esse tipo de comportamento, vindo de uma mulher, que seria humilhante demais para ele e que a sociedade o julgaria. Movido pelo ódio e ciúme despertado por essa frase, Dock aproveitou quando Ângela se levantou para ir ao banheiro e proferiu a seguinte frase, se você não vai ser minha, não será de mais ninguém. Após dizer isso, ele desferiu quatro tiros contra a ex-namorada e abandonou a arma, uma bereta, ao lado do corpo da vítima. Após cometer o crime, Dock fugiu para o sítio da família, localizado em Passo Lago, Minas Gerais. Enquanto estava foragido, seus pais foram em busca de um advogado para lhe defender. Em 18 de outubro de 1979, ocorreu o primeiro julgamento de Dock Street, cujo advogado contratado era o famoso criminalista Evandro Lins e Silva. Ao utilizar a tese defensiva, Lins e Silva esmiuçou toda a vida de Ângela e a transformou em uma mulher promíscua, fazendo com que Dock passasse a ser a verdadeira vítima do caso, e que de fato, Diniz merecesse a morte que teve. Bom, estamos falando dos anos 70, um tempo onde o machismo e a opressão contra a mulher era ainda mais gritante. Então a tese utilizada teve bastante sucesso. Dock foi bastante aplaudido e apoiado, enquanto Angela, depois de morta, foi apedrejada. Os jurados condenaram Dock Street a uma pena de dois anos de reclusão, com direito à suspensão condicional da pena. Inconformada, a acusação recorreu da decisão. Na época do julgamento, os movimentos feministas estavam ganhando voz, e todas as mulheres se sentiram injustiçadas e começaram uma luta pela memória de Angela Diniz, não como uma pessoa imoral, mas como uma pessoa que tem direito à vida e de fazer suas próprias escolhas. Foi quando surgiu o slogan Quem ama não mata. Até mesmo o poeta Carlos Drummond de Andrade se manifestou, escrevendo a seguinte reflexão. Aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras. Em razão disso, um novo julgamento aconteceu em novembro de 1981, tendo como advogado de defesa do réu o doutor Humberto Telles. Dessa vez, o júri não entendeu que Doca agiu em legítima defesa da honra, mas sim que houve homicídio doloso qualificado, razão pela qual foi condenado em 15 anos de reclusão. Desde então, a tese de legítima defesa da honra não é aceita, por ser um instituto da legítima defesa incompatível com o bem jurídico de honra. A tese da legítima defesa da honra era um recurso argumentativo utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressão contra a mulher para justificar o comportamento do réu. A partir dela, a justificativa era de trazer sentido para o comportamento do assassino ou agressor caso a vítima cometesse adultério, pois a ação teria ferido sua honra. Ou seja, era uma forma de o agressor atribuir o fator motivador de seu comportamento descontrolado e criminoso ao comportamento da vítima, culpando-a pelo que ele mesmo cometeu, imputando a mulher a causa de sua própria morte ou lesão. A atuação do movimento feminista foi fundamental para a condenação de Doc Street e também para uma mudança cultural sobre crime e castigo no âmbito das relações entre homens e mulheres. No primeiro julgamento, não só a justiça condenou a vítima, como a própria imprensa retratou Angela como uma mulher que merecia ter sido assassinada, porque seu comportamento não se enquadrava nos padrões da mulher recatada e do lar, prevalentes na sociedade, afirma Jaqueline Pitangui. Doc Street teve uma parada cardíaca e morreu em 18 de dezembro de 2020, aos 86 anos. Aqui, Lázaro Selegar e esse foi o Contando a História de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e o principal, se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.